Olá, hoje vamos falar sobre o telefone IP. A loja Mundi, há mais de 10 anos, trabalha com as maiores marcas do mercado, além de possuir o melhor custo-benefício de todo o Brasil. Confira a novidade de hoje em menos de um minuto. Aqui com o GXP1630 da Granistream montado, ele é um produto homologado, ele possui 3 botões que indicam chamada espera e possui 3 contas SIPs. O grande diferencial dele é que ele possui teclas programáveis. Possui também botão home, agenda, correio de voz, interfone, pause, gravação, botão mudo, transferência de tom para headset, transferência de ramal, conferência, atender, alto-falante e controles de som. Só que na loja Mundi você tem nota fiscal, garantia e suporte grátis na compra de qualquer produto. Não perca essa oportunidade. Clique no botão para comprar. Ou se estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, clique no primeiro link na descrição do vídeo. Clique no botão para comprar.